Eu vejo bastante proveitosa, com uma iniciativa muito importante. No início dessa nova gestão, na frente do Conselho, estamos priorizando agregar forças, agregar pessoas e agregar a comunidade em torno desse tema de segurança pública. E conseguimos aqui, nesta manhã, reunir representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, representantes da CIP-CDL, da CARPA, então, a Penitenciária, várias pessoas que são efetivamente aqueles que gerenciam a segurança pública no município de Patrocínio. Então, isso é importante. E a gente tinha observado, na experiência dos anos, que havia um certo distanciamento de todos e o pessoal não se sentava à mesa para debater o assunto. E a gente pôde ver aqui, nesta manhã, que é extremamente importante, várias ações já foram desenhadas, já iniciou-se um rascunho de algumas ações que seguramente vão refletir positivamente na questão da segurança, e a gente espera avançar com isso. Essas reuniões serão mensais, geralmente na última quarta-feira do mês, é o que ficou estabelecido. Então, até dezembro, já temos toda a agenda já para essas reuniões. Na medida em que a reunião de hoje, na próxima reunião, a gente já tem alguns resultados, o que foi tratado aqui hoje, e já discute melhorias em algumas questões e vai avançando buscando estratégias para melhorar a questão da segurança pública em Patrocínio. Como que surgiu a ideia para fazer essa reunião de hoje? A ideia é a partir do princípio que precisa conversar, você precisa se organizar. Você vê que nós temos à frente da Polícia Militar pessoas de extrema competência, vaga criminal, juízes, extrema competência, promotores de extrema competência, Polícia Civil, e muitas das vezes o pessoal, pela correria do dia a dia, um no centro e conversa com o outro. O Conselho está buscando fazer com que essas pessoas que gerenciam diariamente a segurança pública de Patrocínio sentem e conversem, e estabeleçam a eles a melhor estratégia para o funcionamento do seu dia a dia, enquanto promotor de justiça, enquanto delegado de polícia, enquanto comandante da Polícia Militar, enquanto Prefeitura Municipal, enquanto Câmara Municipal, e a gente no Conselho só cria o ambiente para que eles conversem. Eles conversam e eles que escolham as melhores opções e as estratégias, e eles que são os doutores nesse tema. A gente só procurou criar o ambiente para que eles possam conversar. E o Conselho, sendo uma entidade isenta, foi muito bem aceito, mas também que nós tivemos aqui a presença de dois juízes, promotor de justiça, presidente da Câmara Municipal, representante da Prefeitura Municipal, delegado de polícia, bombeiros militares, a CIP, CDR, a CARPA, quer dizer, você teve, né, penitenciária, você teve todos os segmentos que refletem diretamente a segurança pública do patrocínio, 300 aqui nessa manhã. Bom dia, ideias também foram apontadas aqui. Por exemplo, o Dr. Pedro, no quesito estangar sangria, apresentou aqui a questão de um posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-365, para fiscalizar a entrada de drogas e também armamentos, aqui não só na nossa região, mas na região do Alto Paranaíba. Diz que forma o conceito, viu essa situação também? Extremamente interessante. Por isso que é importante sentar e conversar. Você precisa tirar um tempo, por mais que o dia seja tumultuado, corrido, você precisa tirar um tempo, sentar e conversar. Essa foi uma ideia que todos nós, no dia a dia, sabemos que tem esse caminho de patrocínio, a passagem para vários lugares do estado e do Brasil. Então, é uma colocação que foi feita e que a gente, claro que eu já tinha observado isso, mas eu entendo que quando você senta nessa reunião, surge uma ideia dessa. É uma ação que a gente vai tomar, vamos agora trabalhar junto com a Polícia Rodoviária Federal, para que a gente veja a viabilidade disso, como é que se opera essa situação, e, sem dúvida alguma, se houver a possibilidade, a gente vai buscar, vai correr atraso, o Conselho vai mobilizar todos os seus esforços no sentido de a gente poder ter aqui, perto das entradas de patrocínio, imposto da Polícia Rodoviária Federal, sem dúvida alguma. Ficando aqui. É, assim, eu acho que a reunião foi muito importante para a gente conhecer, eu não trabalho diretamente com segurança pública, mas indiretamente, porque a gente vê, por exemplo, a questão das armas, a questão do uso excessivo de drogas, isso tem trazido intranquilidade para a população de patrocínio em região. Uma das formas da gente atuar em controle disso seria o monitoramento dos bairros, onde ocorrem mais quantidade de crimes, maior quantidade de crimes, e também pela rodovia. Então, um dos pontos que nós trazemos aqui para a discussão, eu acho que é importante nós finalizarmos, e que as autoridades locais façam os seguintes requerimentos, é a necessidade de criar um posto da Polícia Rodoviária Federal em patrocínio, porque nós temos um posto em Pax, e um outro posto em Uberlândia, mas não existe a vinculação do trecho Uberlândia-Patrocínio, porque, se eu não me engano, é um trecho Uberlândia-Tuitaba. Então, toda esta área do, não sei qual seria o lado de Uberlândia, mas aquela vinculação com Goiás, ali por Aráguarim, aquela vinculação por São Paulo fica desguarnecida. Então, seria interessante que nós tivéssemos também um posto policial, da Polícia Rodoviária Federal, que é uma instituição muito bem vista, que tem trabalhado muito efetivamente para controlar o tráfico de drogas e o tráfico de armas, que nos preocupam muito. Então, fica a sugestão aí ao Conselho, nós passamos isso ao Sr. Waldir, para que o Conselho e os órgãos municipais efetuem esse requerimento, acho que já foi feito isso no passado, mas cabe tentar fazer isso de novo, para fazer o imposto da Polícia Rodoviária Federal em patrocínio. O senhor falou aí também, citou na questão de focar nos bairros, com focos de criminalidade e de incidência de patrocínio, e, é claro, uma parceria de todos, a Prefeitura entra com os projetos sociais dela. Exatamente. Do ponto de vista repressivo, a Polícia já tem atuado, a gente tem visto isso, mas do ponto de vista preventivo, é o que nós pontuamos aqui na nossa reunião. Porque, preventivamente, nós precisamos trabalhar com o jovem, com a criança, com o adolescente. Eu sei que programas que o doutor Sr. Waldir tem implantado, e é muito importante, mas nós sugerimos aí ao município, né, que amplie os projetos sociais nas regiões onde existe uma maior quantidade de tráfego. Esses projetos sociais de educação, amparando aqueles professores que têm mais dificuldade, né, amparando as mães que têm dificuldade de cuidar desses jovens. Então, é mais no sentido social mesmo. Quem sabe as ONGs municipais possam fazer um trabalho mais efetivo de prevenção, trabalhando esse jovem, esse adolescente ou essa criança, para que ele não entre nesse mundo. Eles, as crianças, precisam ter o direito de escolher não entrar. Porque, uma vez que entrou, a gente sabe que é difícil sair. Então, nós precisamos dar, no meu ponto de vista, e eu falo isso, como juiz cível, e tantos problemas sociais desaguarem lá nas varas cíveis em que a gente atua. Então, como juiz cível, não vejo como juiz criminal somente, mas também como juiz cível, que esses bairros precisam de uma atenção especial. Não sei exatamente o que tem sido feito. Então, não quero fazer crítica à administração A ou B, não é essa a intenção. Mas é também focar para que essas crianças que lá vivem, esses jovens que lá vivem, tenham a oportunidade de programas que possam tirá-los da violência. Agora, doutor, o que fazer para colocar em prática o que foi discutido aqui hoje? Agir, que é o ponto fundamental. União, eu acho que nós sabemos as dificuldades, tanto do município quanto do Estado, em termos de recurso. E acreditar nas pessoas que aqui estão para agirmos. Pegar esse gancho do Conselho de Segurança, que faz essa reunião, agora vai fazer essa reunião mensalmente, e tentar implementar mais políticas de prevenção para a população. Um grande ganho nisso é justamente essa mesa de debate, de diálogo, envolvendo todos os setores. Cada um tem a sua área de responsabilidade específica. Mas a gente sabe que o resultado tem que ser integrado. Então, essa iniciativa do Valdir de mobilizar aqui a Polícia Militar, Civil, Bombeiro, Prefeitura, Câmara, Judiciário, Ministério Público, Penitenciário, e eu acho que isso é importante, porque a gente sabe que, se não for de forma unida, o resultado fica mais inócuo ou menos eficaz. Então, eu acho que esse debate foi muito bom. Ideias surgiram, propostas de trabalho. Vai vir a rotina e a continuidade dessas reuniões. Então, haverão realinhamentos. Às vezes, uma ideia que não foi tão efetiva, ela pode ser realizada. Então, não deixa de ser um ganho para a sociedade. Para o comandante, foi batido aqui muito por todas as lideranças que aqui estiveram a questão da prevenção. E a Polícia Militar, o 46º Batalhão, tem o PROERD. Como é que está o programa hoje? Este ano, nós tivemos a felicidade de retomar o PROERD. Ano passado, a gente vai ter um ativo. E já inicia a partir da semana que vem os trabalhos com os alunos. Já desde o início do ano, já estão ocorrendo reuniões envolvendo pais, professores e diretores. Quem é o responsável hoje pelo PROERD na unidade é o Tenente Helder. Ele aqui é o representante, foi capacitado. Então, ele aqui é a pessoa habilitada. E juntamente com ele, temos militares aqui em patrocínio. No caso aqui da cidade, o soldado é Alcides. Nos outros municípios, Coromandel, Monte Carmelo também, Serra do Salito. Temos militares também capacitados. Então, é um trabalho efetivo que traz resultados. Ele tem um caráter não só local, mas ele abrange. Tanto é que é uma franquia que veio dos Estados Unidos. Então, tem um sucesso grandioso já de longa idade. Então, graças a Deus, este ano a gente consegue fazer a execução dos trabalhos. E, no segundo semestre, a gente está trabalhando a estruturação de todas as drogas, que também tem um caráter preventivo e trabalha em complementação ao PROERD. Bom, o senhor apresentou, inclusive, no ano passado, em algumas audiências públicas que o juiz da Vara da Infância e Juventude, o doutor C. Alonso Silva Santos, promoveu junto à comunidade local. O senhor até falava de dificuldades para implantá-lo. Como é que está isso? Já conseguiu o recurso? Vários empresários que participaram dessas audiências públicas se colocaram à disposição. A gente já está naquela fase agora de contato com todos eles para ver o que cada um pode oferecer de apoio. Temos o apoio do Conselho de Execução Penal com a doutora Nubia, através também da Vara da Execução Penal com o doutor Bruno. Então, a gente já tem algum recurso já existente, várias pessoas se colocaram à disposição. Recebi essa semana a visita da diretora da nossa casa, lá no Ser Negro, também se colocando à disposição. Então, a gente já vê a sociedade se mobilizando. É um trabalho que, para ser bem feito, ele precisa ser bem estruturado. Por isso que a gente está trabalhando com esse projeto de, no segundo semestre, colocá-lo em prática. É um privilégio participar dessa reunião do Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de Patrocínio, como você já disse, criado aqui na década de 90, na época em que eu ainda estava na ativa da precementar. E tem uma história bonita em patrocínio. Inclusive, o próprio prefeito nosso foi o terceiro presidente dessa entidade. e que, nos últimos anos, estava um pouco abandonada. E o Valdir, agora, com a nova diretoria, está retomando esse trabalho de envolver a sociedade. E hoje foi a primeira reunião envolvendo os representantes das entidades, dos órgãos públicos, que representam algum trabalho que reflete na questão de segurança pública. Aí nós tivemos a participação do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, Civil, Bombeiro, Prefeitura e Penitenciária. Ou seja, é o início, é a primeira reunião para, primeiro, dar as boas-vindas ao novo delegado, doutor André, que seja muito feliz aqui em patrocínio. E que, aproveitando essa oportunidade, o novo delegado, o Conselho, buscando, buscar mudanças para melhorias na cidade, nós temos certeza que isso vai somar ao trabalho que já vem sendo feito. Segurança pública é muito dinâmica, é uma série de providências que precisam de serem tomadas, algumas estão sendo tomadas, outras, em tanto. E não é questão só de patrocínio, é no Brasil todo, mas em patrocínio, como a gente está. Hoje, eu estou no Poder Público Municipal, na pasta ligada à Segurança, à Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte. Mas, na área específica de segurança, o trabalho nosso, ele é mais na questão do... A nossa ação, ela reflete na prevenção. Nós não trabalhamos diretamente na repressão, que foi o mais discutido aqui hoje. Mas, as nossas ações, elas refletem, sim, na questão de organização, de funcionamento do comércio, na questão de parceria com a diretoria da penitenciária, para a questão de direcionar as pessoas que ali são liberadas da penitenciária, na questão de limpeza de um lote, de feitura de uma calçada, da abertura do abrigo do trabalhador. Ou seja, essas ações, na verdade, elas refletem no trabalho específico de segurança pública, que está mais ligado à questão dos órgãos do Estado. Esse trabalho que a gente tem realizado, e a cobrança da sociedade é grande com razão, mas o Trajé percebe, assim, que a gente, os órgãos de segurança pública e padrocínio, e o que eu quero destacar, o da Polícia Militar, ela é, do meu ponto de vista, ela é impecável. E a parceria, o trabalho que a gente vem fazendo, o Sestran e a Polícia Militar, ele tem surtido efeito benéfico para a sociedade. Nós temos certeza que com a Polícia Civil também isso vai ser ampliado agora, e a sociedade, com certeza, sentirá os repressos disso, e principalmente dessa potencialização agora do Conselho Comunitário, que é o envolvimento da sociedade aqui, com representantes de diversas entidades, segmentos da sociedade, para estar priorizando o que fazer. Porque a demanda, a volta a repetir, é muito grande, não dá para resolver os problemas de toda maneira. Temos que ir atuando, somando forças e atacar prioridades. Esse é o objetivo, com apenas um prazer participar e parabenizar o novo presidente do Conselho Comunitário por essa iniciativa.